conforto pra muita gente. E a história é sempre a mesma. Calor, chuva, depois o tempo esfria e o mosquito transmissor da dengue, esse danado não vai embora. Ele continua preocupando e os profissionais que atuam no combate a esta situação estão tomando sempre muitos cuidados. Mas e nós estamos tomando cuidados também? Você aí na sua casa, dê uma olhadinha no entorno do terreno. Se não tem nada acumulando água parada, põe a matéria no ar. Desde o início do ano, só em Chapecó foram registrados mais de 800 casos positivos para dengue, além de dois de zika vírus e um de chikungunya. O que preocupa ainda mais é que os casos são autóctones, ou seja, os mosquitos são aqui da nossa região. Por isso, a Secretaria de Saúde está com um projeto de capacitação 15 minutos contra a dengue, que busca alertar todos os profissionais da área. O objetivo é dizer que, como o começo desse ano foi a primeira vez que Chapecó teve uma epidemia de dengue, antes a gente tinha casos isolados e importados. Então, a partir de agora, não tem mais como não termos epidemias de dengue. Então, o nosso objetivo é que os centros de saúde, as unidades de saúde se preparem para que, quando começar a aumentar o número de casos, saibam conduzir e orientar esse paciente para que ele não precise procurar mais do que um serviço de saúde. E saber, né, identificar quando o quadro dele está se agravando, que ele precisa ir para um hospital ou para um pronto atendimento. Mas por que tanta preocupação se estamos no inverno? Pois é, mesmo não sendo comum, casos também têm sido registrados nessa época do ano. Resultado de muita chuva e também da falta de cuidado. Porém, os olhos dos profissionais continuam voltados, principalmente, para o verão. No verão, né, provavelmente a epidemia vai vir de novo e mais forte. A gente vai ter que esperar a análise dos exames para ver que tipo de vírus vai estar circulando e a pessoa pode pegar dengue mais que uma vez. Então, quanto mais vezes ela pegar dengue, mais aumenta o número de chances de ela ter o quadro grave e evoluir para óbito. Em seis dias ou ela cura ou ela evolui para óbito, se não bem tratada. E por mais que a gente saiba quais são os cuidados, não custa relembrar. O principal cuidado é eliminar os criadouros, né, aqueles cuidados básicos que o ano inteiro, né, os agentes comissários de saúde, os agentes de endemias fazem, né, vão de casa em casa para eliminar os criadouros, pátio limpo, tampar ralo, encher de areia os vasos de flores. Então, é cada um cuidar do seu quintal, né, e de modo coletivo para ter uma cidade limpa, né, porque o mosquito a gente sabe que ele está transmitindo aqui em Chapecó essas três doenças, né, doenças que podem evoluir para a gravidade.